Tão natural Tão natural Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Hoje faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais Por nós eu tava errado e você não tem que perdoar Mas também quero te lembrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar Viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui a toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver E dançar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiar O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia